Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o tour do meu quarto, então bora lá! Esse aqui é o meu quarto, essa cortina era do meu outro quarto, eu trouxe ela pra cá, vou usar ela por enquanto Minha cama, meu guardar roupa Aquele negócio ali de pendurar a roupa Era do meu marido quando ele era solteiro E a gente trouxe meu espelho, a parte que eu mais gosto desse guardar roupa Porque ele é bem grande, dá pra ver tudo E é a parte que eu mais gosto e foi um dos motivos que eu escolhi esse guardar roupa Aqui tá o... Do lado da minha cama, ó, fica o berço da Estelinha Como eu já falei, quem acompanha os meus vídeos viu que no vídeo do quarto dela Eu falei que ela não dorme lá e por enquanto ela não vai dormir Ela tá aqui quietinha assistindo um vídeo E sim, ela está de sandalinha Porque a hora que eu vejo ela já subiu na caminha dela E fica assim Mas não tem problema porque eu troco diariamente, então nem dou muita bola, não Então essa é a visão que se tem do quarto Aquele baú ali eu guardo meus sapatos, mas futuramente eu vou comprar a sapateira Nessa porta aqui é o meu banheiro Que não tá pronto, não tem azulejo nem nada Só tem bagunça por enquanto, então ele vai demorar um pouquinho pra ficar pronto Ainda tem muita coisa que vai mudar nesse quarto Não por enquanto vai demorar um pouquinho Vai ser mesmo, vai começar mesmo Assim que a Estelinha for pro quarto dela eu vou mudar bastante coisa aqui Então, então tem muita coisinha que eu vou mudar, eu pretendo mudar Quero pôr de esse, etc e tal Então vai mudar bastante coisinha assim Mas é daqui a algum tempo ou anos Porque vai levar um certo tempo que ainda tem muita coisa pra fazer Como todo mundo sabe Casa não é só isso ou aquilo Tem um monte de coisa pra comprar, um monte de coisa pra fazer E a gente sempre tá trocando algum móvel, trocando alguma coisa Então vai demorar um pouquinho Mas quando eu mudar alguma coisinha assim de diferente que eu fizer Eu vou estar mostrando pra vocês E como eu já falei em outros vídeos O... Tordar entre a sala e a cozinha vai ser o que mais vai demorar Eu vou gravar o antes pra estar mostrando pra vocês Junto com o atual Pra você estar vendo a mudança que foi feita Então... Ele vai demorar um pouquinho Pra mim estar gravando pra vocês Mas eu vou gravar sim E vou postar mais pra frente pra vocês Talvez mais ou menos lá pro fim do ano Mais ou menos Mas... Eu vou postar, calma Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida, pode mandar Pode perguntar que eu vou responder Se vocês quiserem ver alguma coisa É só falar e deixar aqui nos comentários Que eu vou ler Um super beijo E não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo agora Se você gostou desse vídeo Curta, dê joinha Se você não gostou também Coloque não gostei Porque eu vou saber se vocês não gostaram Se gostaram, o que acharam E é isso, pessoal E então o próximo vídeo eu vou gravar sobre... Vai ser 50 fatos sobre mim Vou tentar gravar bem rapidinho Pra não ficar uma coisa cansativa de ver Então é isso, pessoal Até mais!